A gente tá fazendo uma grande festa de 100 anos pro Chacrinha. Se ele estivesse vivo hoje, como seria um programa dele? Foi mais ou menos essa brincadeira que a gente teve em mente pra imaginar esse programa. Fazer o Chacrinha me dá a oportunidade de realizar o que todo artista busca, que é ter a humildade de desaparecer pra dar lugar ao personagem. Então foi por essa razão que eu não procurei o caminho da imitação. Eu sempre pensei, falei, se as pessoas acreditarem no Abelardo de cueca, aí o Chacrinha tá feito. Tava tanto com o Chacrinha dentro de mim, o Abelardo, e quando os figurinos chegaram e eu comecei a fazer, foi tudo saindo assim espontaneamente. Nunca imaginei que eu pudesse alcançar aquela voz dele. Depois foi aquele negócio, todo mundo é igual, é igual. O que ele fosse fazer na vida, ele ia fazer com essa intensidade com que ele fez televisão. Ele queria ser o campeão de audiência, ele queria fazer o melhor. Eu que dirijo o programa de auditório, eu acho estar bebendo direto da fonte, né? Ele realmente tinha uma coragem de fazer um programa ao vivo. Ele bagunçou, ele virou as costas pra câmera, ele não respeita onde tá a luz. O público do Chacrinha é incendiado realmente no estúdio. A sensação que dá quando você assiste Chacrinha de que tá todo mundo se divertindo. Vocês tão demais, tá bonito demais isso aí, bonito demais. Ao mesmo tempo, uma sensibilidade fora do comum musical. Hoje, se você quiser ver um programa MPB, é um. Se você quiser ver um breve, é outro. Se você quiser ver pagode, é um. Se você quiser ver sertanejo, é outro. O Chacrinha não, ele fazia cruzar todo mundo. Então vai ser bem chacrinhano esse espectáculo. Aqui, de repente, é a televisão, né? É a coisa com que ele lidou muito. Quem vai tomar conta disso é o Chacrinha, não eu. Eu vou estar lá só pra ajudar. Eu vou vamos lá. Até!